O Spike, chegou o Spike, chega aí o Spike, muito bom, sobe aqui o Spike Spike aí nos ajudando aí, criançada, o Spike vai entregar o próximo presente aí, combinado Spike? Spike, fala um pouco do seu canal aí Spike Boa tarde gente, meu canal é como do Spike.oficial no Instagram e Tiktok também A sorteada é Elaine Quem é Elaine? Elaine ensina Ele falou que se não subir, é devagar o dinheiro Aí pronto aí, leva de graça Muito bom pessoal Mas gosta de boteco, de cerveja, de garrafa E nunca ligou Pra cada fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo belo assim Com você do lado Gosta de boteco, de cerveja, de garrafa E nunca ligou Pra toda fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo belo assim Com você do lado Gosta de boteco E aí, ó, quem vai ganhar agora, hein? Vou deixar ele aqui falar o nome Quem ganhou, não foi? Legal! E dona... Ah, Marmelada, mãe do Gustavo? Que isso, merecido, né? Muito merecido Vai balançar aqui Isso, Marmelada, deixa eu segurar pra você tirar aqui o presentinho Isso, ó Entrega pra ele, ele lê Atenção, fora mais um sateado Sérgio Carlos É mais um ganhador do sateado Aí, ó, Sérgio